Do exército para a aeronáutica. Em Portugal, uma piloto maluca barbariza nos céus. E o corajoso correspondente Mauro Talhaferri resolveu pedir uma carona pra ela. Diana Gomes da Silva. Anota esse nome. Essa mulher vira a cabeça de qualquer um. Dá uma olhada no que ela fez comigo. Mas vamos às apresentações. Esta é Diana, a aviadora. São poucas, pouquíssimas mulheres no mundo que fazem o que essa portuguesinha faz. E pra uma mulher entrar nesse clube do bolinha, onde só o homem está habituado a dominar a máquina, exige-se apenas a perfeição. Se eu faço um looping mais torto, se eu faço uma atragem que não foi tão boa, é mulher. Pra vencer o estigma, Diana treina. E muito. Diana e o namorado João, que também é aviador, trabalham em parceria. Mas o casal tem companhia. Esse avião vermelhinho aí, um pit fabricado em 86, é quase uma terceira ponta de um triângulo amoroso. Eu acho que é um brinco comigo, que eu passo a vida ali para o meu avião, e que eu estou sempre à volta do avião, e que eu falo muito do meu avião. E ela cuida bem do avião, pra que lá em cima, o avião cuide bem dela. Quando eu estou no ar, isto é uma extensão do meu corpo. Diana aprendeu a voar aos 19 anos. Ela também é piloto comercial de uma companhia aérea portuguesa. Pra se especializar em acrobacias, frequentou a escola do norte-americano Sean Tucker. Sobre ele, só dá pra dizer que o cara é uma lenda dos céus. O resto, você vê com seus próprios olhos. E sabe qual é a primeira lição que esse maluco ensina? Nunca fazer loucuras. A acrobacia não tem loucura nenhuma, no sentido do profissionalismo que é necessário, e da rigidez para que isso seja uma coisa segura. Tem técnica. Tem técnica. E a pessoa tem que ser muito disciplinada. Tudo muito bom, mas a gente veio aqui pra voar ou pra conversar? Diana nos prometeu uma carona, uma boleia, como se diz em Portugal. Algumas instruções sobre o avião. Um empurrãozinho. Quem quer voar, tem que colaborar, né? Tem que ajudar. E todos a bordo. E cockpit apertado, cinto de segurança afivelado, fones no ouvido, tudo certo. A Diana prometeu levar a gente pra dar uma voltinha. Só não avisou que iam ser muitas voltinhas e todas de cabeça pra baixo. Quanto é a risada. É, mas agora não tem jeito. Hora de decolar rumo ao azul do céu. E tome adrenalina. Agora repare. O avião sobe. Ouça como de repente o motor parece parar. E a gente cai. Dá uma, duas, três, quatro voltas. Até Diana acelerar de novo. É assustador. E sabe do pior? Eu gostei. Durante todo o ano, Diana participa de festivais aéreos em Portugal e em outros países da Europa. O céu e o sol são a tela onde ela deixa seus desenhos de fumaça. Por aqui, ela já conquistou os fãs. No ano que vem, quer voar também nos Estados Unidos. E quem sabe, concretizar um sonho. Se eu quero imenso e voar para os brasileiros, adorava fazer um espetáculo. O pão de açúcar, ai, adorava, era a minha mira. Era assim, um orgulho enorme e adorava, sem dúvida. E acho que os brasileiros sempre estão muito. Legenda Adriana Zanotto